O diferencial dela, a quinta dica, quarto sem janela. Lembrando, no final tem as dicas que eu falei no início do vídeo. As duas também tem base e imã. Fala família, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Gilberto do canal G.Oliveira Informática. Tenho loja física e virtual há mais de 20 anos. E hoje vou apresentar 4 melhores antenas digitais internas. Para que você tenha um ótimo resultado em suas escolhas. E consiga assistir seus programas prediletos. Cada apresentação vou mostrar 2 modelos de cada fabricante e a diferença entre elas. Menos a última. Essas indicações são resultado da experiência do meu dia a dia aqui na prática. Instalando e vendendo para milhares de pessoas aqui na minha loja há mais de 15 anos. E espero ajudar você também a escolher a sua. Nem todo lugar eu te recomendo você utilizar a antena interna. Então fica até o final que eu vou te orientar e te dar algumas dicas se você pode ou não utilizar na sua região. Mas antes de começar, incentiva sua amiga a trazer mais soluções para você aqui no canal. Não custa nada, apenas se inscreva no canal e deixe aquele velho like. Gratidão e vamos para o vídeo. Atenção! Lembrando que as antenas podem ser instaladas em todo o território brasileiro. Desde que a mesma possua transmissão de sinal aberto de qualidade. Quarto lugar, antena aquário DTV100 e a DTV150. São duas antenas com a mesma qualidade de sinal e possuem um ganho de 3 dBi de potência. Podendo ser utilizada em ambientes internos ou externos. A diferença entre elas é a que a DTV150 possui uma base em imã e tem 5 metros de cabo. E a DTV100 não tem imã na base e tem um cabo de 2 metros e meio. Então, devido a metragem da DTV150, ela leva um pouco de vantagem. Porque há a possibilidade de estar mudando de localização no ambiente instalado. Buscando a melhor qualidade de sinal. E a base em imã pode ser fixada em qualquer objeto metálico. Elas são compatíveis com todas as TVs e conversores digitais do mercado. Ela é compacta e consegue captar sinais VHF, UHF, FM e HDTV. E ainda é 100% compatível com a tecnologia 4K. Assista a muito conteúdo de qualidade em alta definição. Caso tenha interesse em adquirir essas antenas da Aquário. Tem um link na descrição de minha loja e envio para todo o Brasil. Aproveite o componho de desconto que eu deixei lá para você. Terceiro lugar, antenas Intelbras AI-2031 e AI-2025. Como as antenas anteriores da Aquário. Esta antena recebe sinal digital de TV em todas as direções. Para que você tenha uma melhor imagem. Com um cabo de 5 metros, a AI-2031. Oferece mais liberdade para encontrar o local com a melhor recepção de sinal. E a base em imã te ajuda a fixar em superfícies metálicas de forma simples e prática. Projetada para proporcionar melhor captação de sinal digital. Oferece som e imagem de alta definição. Observação. O fabricante Intelbras não informa quantos dBi elas têm. Mas se mostrou muito eficaz e um ótimo resultado junto aos nossos clientes. E todas as duas com base em imã. Com apenas uma diferença entre elas. É que o AI-2025 tem 2,5 metros de cabo. E a AI-2031 com 5 metros de cabo. Ela deve ser instalada em áreas internas. Caso tenha interesse em adquirir essas antenas da Intelbras. Tem um link na descrição de minha loja. Envio para todo o Brasil. E aproveite o cupom de desconto que eu deixei lá para você. Em segundo lugar, antenas da marca Tomate MTA-3011 e o MTA-3003. Uma das melhores experiências que eu já tive aqui na minha loja. São dois modelos com algumas diferenças físicas e de qualidade de sinal. E com algumas igualdades. Vamos ver diferenças e igualdades entre elas. Igualdades. As duas podem ser utilizadas em ambientes internos e externos. Elas são a prova dada. Elas tem 3,5 dBi de ganho de potência de sinal. As duas também tem base em imã. Diferenças. A MT-3011 tem 3 metros de cabo. Enquanto a MT-3003 tem 5 metros de cabo. Possibilitando a procura de um melhor lugar para receber o sinal. A MTA-3003 tem uma base em imã maior e mais forte. Dando a possibilidade de aderir com mais firmeza em metais e ferros. Sendo assim, tem mais estabilidade em ambientes com muito vento, por exemplo. Eu tenho muitos feedbacks positivos aqui de caminhoneiros. Até mesmo de clientes que tem barcos que utilizam em áreas externas. Todas essas antenas que eu estou citando aqui no vídeo são referência de resultados aqui na loja. Com base de satisfação dos meus clientes. Em vários ambientes e bairros diferentes por diversos anos. Caso tenha interesse em adquirir essas antenas da Tomate, tem um link na descrição em minha loja. Envio para todo o Brasil. Aproveite o cupom de desconto que deixei lá para você. Está gostando do conteúdo? Então escreva um comentário se você tem ou teve alguma experiência com essa antena. E se inscreva no canal, é gratuito. Com seu comentário você pode estar ajudando outras pessoas que tem dúvida. E se possível compartilhe com seus amigos, familiares, grupo de WhatsApp. Com certeza vai ajudar alguém a fazer uma compra mais correta. Lembrando, no final tem as dicas que eu falei no início do vídeo. Então vamos para a número 1, a melhor experiência. Em primeiro lugar, antena interna W3-SAT. Leve e de fácil instalação e com design moderno. Essa antena está apta a receber o sinal digital. Porém, para ter uma imagem limpa e sem ruído, é necessário ter uma TV com conversor digital embutido. Ou comprar um conversor digital externo. Caso sua televisão não seja digital, ou seja, não tenha um conversor. Vou deixar um link na descrição de um conversor digital da Intelbras e da Aquarium. Ela tem uma faixa de recepção UHF e HDTV. O diferencial dela é o ganho de sinal, que é de 5 dBi, o que faz toda a diferença entre as antenas. Quanto maior a dBi, maior vai ser a qualidade de ganho e recepção de sinal. O material é feito em ABS e alumínio. Ela tem um cabo com comprimento de 1,5m, ou seja, para ficar próximo da TV. Eu fiz um teste na minha casa e o sinal no ambiente interno é horrível. Não pegava com nenhuma outra antena já testada. Esta foi a única que tive um resultado satisfatório e consegui assistir alguns canais. Após o teste, passei a vender para meus clientes. Só recebo excelentes feedbacks. A melhor experiência. As antenas W3SAT e a Intelbras, infelizmente, só podem ser utilizadas na área interna. Mas esse foi o objetivo do vídeo, mostrar as antenas internas. Como eu prometi para dar algumas dicas para quem chegou até o final do vídeo, promessa é dívida. Gratidão por ainda estar no vídeo. Vamos prosseguir. No próximo vídeo eu vou falar sobre antenas externas. Para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. Muito obrigado. Vou falar 6 dicas rapidamente para que você não erre na hora da compra. Primeira dica. Antes mesmo de comprar qualquer antena, verifique com o vendedor as características das antenas. O segundo passo é verificar a altitude, se a sua casa está localizada em uma região alta ou baixa. De preferência local alto. Terceira dica. Se você mora em uma região muito baixa, sinto muito lhe dizer. Dê preferência às antenas externas e de alta qualidade de sinal. Como essas antenas externas, pró-eletrônica. Tenho 3 modelos de muita qualidade aqui em minha loja. Vou deixar o link na descrição. Quarta dica. Lugares cercados por prédio ou árvore tendem a ter uma baixa qualidade de sinal. A não ser se você estiver perto da torre de TV. A quinta dica. Quarto sem janela ou sem comogol impede o sinal de chegar à antena. Então provavelmente vai ter baixa qualidade de sinal e um resultado muito ruim. A sexta e última dica. Se possível, veja quantos DBI possui a antena. Quanto mais DBI, melhor o ganho de sinal. Gostou das dicas? Ajude seu amigão a trazer mais conteúdo aqui para você aqui no canal. Por favor, se inscreva no canal. Não custa nada. Deixe aquele velho like. Você vai sinalizar o YouTube a espalhar esse vídeo para mais pessoas. E não deixe de compartilhar para os seus amigos e familiares que tem a dúvida igual a você. Até o próximo vídeo. E vamos para o erro de gravação. Com certeza vai... Com certeza vai jogar... Eita... Gratidão por ainda estar no vídeo. Muito obrigado. Eita... 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 Eita...